Olá amigos que curtem nosso canal Viver em Aquiraz, quero pedir a vocês que por favor, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Por favor, compartilhe nossos vídeos, divulgue nosso canal Viver em Aquiraz, para que possamos continuar levando informação todo dia à maravilhosa população de Aquiraz. Hoje nós vamos mostrar especificamente 834-4682. Auto Center Aquiraz, WhatsApp 8713-5555 e 879-87452. Ouça a Aquiraz Rádio a cabo na internet, é só baixar o aplicativo Rádios Net. Rádios Net. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Rádios Net no site radiosnet.com E olha aí gente, vamos a mais um vídeo. O filho de Faustão, João Silva, João Guilherme, João Guilherme Silva, como você queira, chegou aos 18 anos com 70 quilos a menos. Aqui fala 50, mas aqui no corpo da matéria fala 70. Não sei qual é o certo, vamos já já descobrir, né? Aqui fala 50 quilos a menos e no corpo fala 70. Eu estou aqui na página do extra.globo.com.br Notícia de domingo. Domingo, notícia mais leve, né? Então está aqui. João Silva chega aos 18 anos com 50 quilos a menos ou 70. Vamos já descobrir. Fama e primeiro namoro. Veja, vou dizer para você tudo agora. Está aqui a foto dele. Quando era mais gordo, né? Aqui ele hoje. Vou aumentar aqui para a gente ficar vendo melhor. Vou voltar aqui. Vamos ver. Não dá para aumentar aqui? Dá não, né? Aqui já está no máximo. Ele era gordo. Hoje quando é... Hoje aqui, ó. João Silva perdeu 70 quilos após cirurgia bariátrica. Aqui ele com a namorada dele. Deixa eu ver se tem mais aqui. Ele com a namorada. Ah, de novo. De novo. Ele com o Zeca Pagodinho e a... Acho que é a mãe dele aqui, né? Isso. E aqui... É... Ele e a mamãe dele. A Luciana Cardoso e o papai dele, o Fausto. Então ele e o Fausto Silva. É ele aqui. É... É... No iate. Ele aqui com 14 anos. A nossa Apucaí com a Sofia Raia. Pá. Então vamos lá. Vamos à matéria. Está aqui, ó. Olá, como eu, diz o Faustão, né? João Guilherme Silva, filho do meio do apresentador Faustão, vai completar 18 anos agora, quarta-feira, 2 de fevereiro. Ele chega à maioridade com fama e vivendo seu primeiro namoro sério. Ele assumiu, na semana passada, o relacionamento com a modelo Schneider Moura, 33 anos. Também estreou como apresentador de TV ao lado do Paizão. Jota, como é chamado pelos íntimos, cresceu sob os olhos do público e já esteve nos holofotes diversas vezes. Uma delas foi quando se submeteu à cirurgia bariátrica, o que o fez perder mais de 50 quilos, né? 70 mesmo. O procedimento foi realizado em maio de 2020 e foi a mesma feita pelo seu pai em 2009, quando Faustão eliminou mais de 60 quilos. Os primeiros passos para seguir a profissão do pai foram dados na pré-adolescência, ainda em 2019. A gente vê a foto dele aqui, ó. Comunicativo, João foi locutor e repórter de TV num programa do colégio, que estudava em São Paulo. Uma vez por semana apresentava um quadro com duas veteranas na rádio Trianon. Por sempre acompanhar o trabalho do pai, se tornou amigo de diversos famosos como a atriz Mariana Rios e o cunhado apresentador de TV, Julinho Casares. Ele terminou os estudos no ano passado numa escola na Suíça, onde foi morar sozinho no final de 2019, né? Hoje, além de trabalhar com o pai da TV, é sócio com mais dois amigos de um restaurante italiano em São Paulo. João Guilherme foi emancipado aos 16 anos. Tá aí, já toma conta do dinheiro dele, né? Já toma conta da vida dele, se emancipou aos 16 anos, já tá com dois anos de emancipado e ele agora está aí a voos altos com o pai dele na Band, Faustão na Band. Tá aí, João Guilherme com o pai antes da cirurgia. Jovem filho de Faustos Silva com a mulher Luciana Cardoso tem hoje 162 mil seguidores no Instagram, onde vive ostentando viagens e passeios de iates e frequentando baladas e restaurantes de luxo pela Europa. Tem que aproveitar, filho. Tem que aproveitar enquanto é jovem, né? A juventude passa rápido. O dinheiro, vamos gastar o dinheiro, né? Vamos gastar. O namoro atual com a modelo Schneider Moura não foi o único. Ele também teve um breve romance com a Sofia Raia, filha de Cláudia Raia. Tá aí a foto, ó. A Cláudia Raia com o Edson Celulare. Além de um rápido affair com Jade Picon. Jade Picon é aquela socialite rica que tá aí no BBB, né? BBB 22. E com a Sté Marx, herdeira de uma gigante farmacêutica. O cara só procura, né? Coisa grande, tá aí. Mas ele também é grande, né? Do ponto de vista econômico, João Guilherme Silva é grande sim, né? Então tá aí. Fausto Silva, João Guilherme Silva. Só acho que ele era mais parecido com Faustão quando era gordo, né? Quando tinha aí, ó. Aí. Ficava até mais melhor de identificar como filho do Faustão. Mas tudo bem, né? O cara tá assarado aí, né? Nem parece a mesma pessoa. E está a voos altos, ok? Informação aqui no Viver em Aquiras. Comente o que você achou. Fique à vontade aí. E até o próximo vídeo.